Os pavilhões da FENAC em Novo Hamburgo recebem pela primeira vez a Casa Show, feira de móveis, decoração e acabamentos para a construção. O evento começou na última sexta-feira, dia 5 de setembro, e vai até o dia 14 do mesmo mês. A Casa Show conta com ambiente climatizado, amplos mostruários e estandes, espaço kits com recreacionistas e praça de alimentação. A expectativa para o período total do evento é movimentar aproximadamente 5 milhões de negócios. A Casa Show é uma realização da Suo Eventos Feiras Profissionais, empresa gaúcha renomada e experiente no segmento. A TVNH conversou com o diretor da Suo Eventos, Paulo Richter, que falou sobre a vinda da Casa Show para Novo Hamburgo pela primeira vez. Paulo, qual a importância de trazer um evento como este para Novo Hamburgo? Bom, trazermos a Casa Show para cá foi em função do sucesso da construção, que nós realizamos duas vezes aqui e nós vimos que a região tem potencial é uma região que nós sempre falamos, quando tu fala em feira aqui em Novo Hamburgo, tudo é facilitado porque as pessoas conhecem isso, as pessoas vivem em feira há muitos e muitos anos, em função até da própria FENAC, então é tudo muito fácil, as pessoas já sabem como é que funciona, sabem como é que tem que chegar aqui, então é tudo muito tranquilo, isso aí nos estimulou muito a trazer e acreditamos no potencial da cidade e da região. Então as expectativas para a feira são as melhores, né? São as melhores e o final de semana, elas assim, elas nos deram a certeza, que as nossas expectativas vão ser atendidas, nós tivemos um público excelente no sábado, um público melhor ainda no domingo, os nossos expositores ficaram todos felizes, então assim, acertamos muito em vir para cá. A Casa Show conta com mais de 80 expositores de diversas empresas dos ramos da decoração e acabamentos para a casa, e nós conversamos com a diretora comercial de um destes expositores, Rafaela Dill, da Favorité Design de Móveis. Rafaela, qual a visibilidade que um evento deste porte traz para a tua marca? Bom, a gente trabalha com bastante marketing, né? Então o pessoal já conhece bastante o nosso nome, e muitas pessoas não tiveram a oportunidade ainda de ir até uma das lojas, que a gente tem loja em Novo Hamburgo, em Campo Bom, então acredito que o stand aproximou esse contato do cliente, das pessoas que ainda não conheciam a loja, e também trazendo o nome à cidade, conseguindo expor nossos móveis com nossos designers todos, né? Então acho que está trazendo esse retorno, está sendo um retorno bem bacana. Então as expectativas estão correspondendo? Sim, com certeza, com certeza. O pessoal está se impressionando bastante com o nosso stand, com as novidades, então o pessoal está gostando bastante, né? Então está trazendo aquele retorno o cliente que já via o nosso nome, o jornal, o Facebook, hoje ele está podendo conhecer o nosso produto além de uma propaganda, né? Então esse tipo de evento aproxima o cliente da marca? Com certeza aproxima.